Bom dia pessoal, Paulo da Maimonsai, tudo bem? Numa ocasião rara aqui da minha pessoa aparecendo no vídeo, os amigos pedem, tem que aparecer nos vídeos Paulo, se eu sou muito feio, não adianto. Mas resolvi aparecer e agradecer aos amigos pelo apoio que tem dado ao grupo Maimonsai, aos nossos projetos e é todo esse apoio que faz a gente continuar. Sem esse apoio não haveria sequência nos trabalhos. Então agradeço a todo mundo, não vou citar nomes porque senão fica muito estranho, mas legal, brigadão mesmo e hoje a gente vai trabalhar com um transplante de um ligustro que estava na exposição, que foi muito bem votado, mas ele precisa de uma troca de substrato urgente. Ok? Um abraço para todo mundo, vamos ao trabalho. Então pessoal, essa é a planta que eu estava falando para vocês. O ligustro, ele participou da exposição, mas se vocês notarem ele tem alguns probleminhas já aqui na hora do replantio que a gente fez. Nós fizemos o replantio faz três meses, tiramos todo o substrato e replantamos e acabou que a gente replantou errado, ele mudou de posição com, não sei, não sei o que aconteceu. Cometemos um erro. Mas se vocês notarem a linha de tronco que eu tenho aqui, se eu botar uma linha reta aqui, ele está fora, então ele deveria ficar nessa posição aqui. E o interessante é que foi feito há três meses. E olha só como é que está isso aqui. Pouquíssimo tempo e está atolado de raízes. Então por isso que eu vou fazer a troca, olha só. E por dentro do substrato também está cheio, 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 cheio. Então vamos fazer a troca, vou mostrar para vocês como eu faço. No caso do lingustro, o lingustro é uma planta extremamente resistente. E no lingustro dá de fazer isso, dá de fazer isso de boa. A planta quando ela vai ficando velha, aqui em volta, com essa forma que eu faço, aqui em volta vai criando uma massa de raízes. E dessa parte aqui para cá, tudo é raiz nova. Então aqui dentro tem raiz o suficiente dessa parte que eu deixo para alimentar a planta e para a planta não sentir nada. Então eu simplesmente pego, como eu já tenho aqui a marcação dela, onde eu já fiz os outros cortes anteriores, eu pego e vou retirando todo o substrato dessa área. Então tudo isso aqui sai, porque isso é tudo coisa nova, não tem nada velho aqui. Isso é tudo raiz que já nasceu agora, depois, nesses três meses, que foi feita a poda. Aí o pessoal comenta, ó Paulo, mas tu não tira todo o substrato, toda a raiz da planta? Olha, como eu não tenho interesse em mexer naquele nebari que tem ali no início da planta, então não mexo. Lógico que se eu quisesse fazer um nebari mais legal aqui, quisesse espalhar algumas raízes, lógico que eu tiraria mais substrato aqui e trabalharia isso. Mas, no entanto, eu não quero isso, então eu só faço esse procedimento aqui, ó. Isso dá para fazer no miguxo, dá para fazer no buchinho, dá para fazer em plantas que você vai fazendo com o tempo assim. Então, o que você faz? No primeiro transplante você pegou e fez toda aquela limpeza, botou um substrato bom e deixou a planta crescer. No segundo transplante você faz a mesma coisa e deixa a planta desenvolver raízes. No terceiro transplante você só corta uma porção de substrato e deixa esse miolo aqui. Por quê? Porque aqui nesse miolo tem um monte de raízes aqui que alimentam a planta. Tudo que está aqui para fora é extra. Então, dá para pegar e tirar fora. E você acaba deixando só um torrozinho. A plantinha fica aqui, ela não vai sentir essa troca de substrato, porque ela tem um monte de raízes aqui, já tem uma massa de raízes muito grande aqui. E a gente pode pegar e replantar ela novamente, sem problema algum. Olha só a quantidade de raízes que ela tinha. O substrato está todo preso nela aqui. Como nós somos pobres, nós vamos buscar a telinha que estava presa no substrato. Vamos jogar a tela fora. Não acho. Vou pegar uma telinha nova. A telinha nova. Pessoal, ah, mas tu não amarro a tela ali, porque não sei o que. Olha, eu não amarro porque normalmente eu já boto um pedaço de tela maior, que é para não me incomodar. Então, daí não tem, ah, porque saiu, porque não saiu, não sai o substrato ali. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero que ela fique assim, então vamos fazer um corte nessa massa de raízes para que ela ganhe ângulo. Olha só, ela estava assim. Agora eu joguei ela aqui. Cadê a nossa linha? Onde é que está a nossa linha? Nossa linha está aqui. Vamos dar uma acompanhada aqui, ver se melhorou o alinhamento dela. Vê se vocês conseguem notar a diferença. Então a gente tem um alinhamento melhor aqui. Ela poderia estar um pouquinho mais para cá. Ela estava assim, olha. Agora ela já caiu para cá naturalmente. Pega o alinhamento aqui, mais ou menos está legal. O ápice está ali, alinhado, pegando as curvas. Eu gostei. Deixa eu olhar de frente agora. Melhorou 100% o visual da planta. Então, vamos de novo. Coloquei ela aqui. Dá para dar mais uma abaixadinha desse mesmo ângulo aqui. Esse dia alguém falou sobre minhoca no substrato. Aí. O meu tem. E beleza. Vou jogar um pouquinho para cá. A posição aqui está um pouquinho caindo para trás. Ótimo. E assim está feito. A troca de substratos. De uma forma rápida, simples. E sem muita frescura. Paulo, você não vai amarrar a planta. Como eu estava falando ali. Acabou a minha capacidade de memória. Eu estava falando ali. O Paulo, você não amarra as suas plantas? Às vezes sim. Às vezes não. Como eu não tenho o hábito de pegar as plantas pelo caule, pelo tronco. Eu normalmente não amarro. Mas quem não tem esse cuidado de pegar as plantas pelo vaso, tem que amarrar a planta no vaso. É porque corre esse risco. Eu não sei. Eu nunca tive esse costume de amarrar. É legal? É. É legal amarrar. Eu não vou dizer que não é legal. Porque daí eu vou estar sendo incoerente. É legal amarrar. Eu não tenho o hábito de amarrar. A planta fica mais firme. É. Menos suscetível a batidas. Mas como aqui o meu viver é bem restrito. E normalmente só quem mexe aqui sou eu. O pessoal quando vem aqui é um pessoal muito cuidadoso. Então o pessoal está acostumado a trabalhar com as minhas plantas. Então o pessoal realmente não... Eu não vejo a necessidade minha de amarrar. Eu costumo amarrar quando eu quero posicionar a planta em uma posição. Mas ela não quer ficar. Então eu amarro ela. Calço com substrato por baixo. Para daí fazer a fixação da planta de uma forma como eu quero. Né. É. Que ela fique presa no vaso. Uma planta como essa aqui. Que é uma planta equilibrada. Que já tem uma base sólida ali embaixo. E como eu estou fazendo aquele trabalho de raízes ali. Então eu não vejo necessidade de amarrar. É claro que se você pegar ela por aqui. O vaso cai e queda. Certo. Agora um outro detalhe aqui ó. Sobre o que se faz com isso aqui. Né. Tá cheio de material aqui ó. Material orgânico. Areia. Caco de telha. Eu faço o seguinte. Eu jogo isso aqui num cantinho. Dentro de uma caixa. Espero secar. Quando seca. Eu bato. Pra cair. Pra separar isso aqui. Peneiro. E aproveito a areia e o caco de telha. Por quê? Porque a areia e o caco de telha são inertes. Ah Paulo. Mas tu vende areia e caco de telha? Sim. Eu vendo. Não tem problema nenhum. Eu vendo. Mas eu acho que é uma sacanagem. Você mandar a pessoa. Ah. Jogar as coisas fora. Quando elas podem aproveitar novamente. Então você deixa esse material secar. Peneira ele. Ou lava. Né. Dá uma peneirada. E daí depois lava. O material fica novinho em folha. Pronto pra ser usado novamente. Então. Vamos aproveitar o material gente. Arame. Eu também ó. Eu tiro. Tô ali vendo a televisão. Tô vendo um filme. Eu pego um montinho de arame. E vou brincando. De deixar eles retinhos. O arame tá caro. Não dá pra jogar fora. Então tira com cuidado. E arruma ele. E usa novamente. O arame desse aí. Dá pra usar duas, três vezes. Em duas plantas. Três plantas diferentes. Ok. Gente. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pela força. E vamos acompanhar lá o canal. Pra ver como é que fica. Um abraço. Até mais. Tchau.